Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra você como você pode estar utilizando o Instagram pro seu negócio online, como você pode estar utilizando ele pra aumentar o tráfego no seu negócio. Nesse vídeo eu vou mostrar na tela do meu computador, mas antes eu queria deixar um recadinho pra você. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, depois de passar do recado, vamos ver aqui na tela do meu computador. Aqui está a tela do meu Instagram, tá? O meu perfil. Como você pode estar utilizando o perfil pra estar levando tráfego no seu negócio. Aqui está algumas imagens que eu venho postando, eu coloco vídeos também que é muito importante pra vocês fazerem dessa forma, aqui você vai verificando que eu coloco umas imagens mais coloridas, algumas coisas pra poder passar uma mensagem de motivação pras pessoas. Comecei recentemente a postar coisas aqui no meu Instagram, já está tendo bastante resultado, já tenho 859 seguidores. Então assim, eu peguei alguns perfis pra mostrar também pra vocês, perfis que estão lá em cima com bastante pessoas inscritas seguindo essas páginas no Instagram. Uma delas é a da Camila Guimarães, que ela já está com 2.254 seguidores. Aqui ela está postando algumas mensagens da parte do negócio dela, a verdade digital. Aqui ela posta algumas coisinhas aqui, resultados. Então é bem interessante, ela vai colocando aqui algumas mensagens, o novo home office dela, né? Que ela colocou aqui, ela até anunciou no YouTube, mas também ela colocou no Instagram, que é muito importante passar. Lembrando aqui, ela coloca o link aqui também do YouTube dela, coloca aqui algumas partes de Facebook, blog. Esse canal aqui no YouTube, na verdade, pra poder ser clicável, você tem que colocar lá no perfil e colocar ele lá no campinho onde coloca links, tá? Não é possível você colocar vários links, você não sendo um pagador, digamos assim, do Instagram. Aqui está a Anatex, que é uma coisa muito além do que podemos ver, que é aqui, 275 mil seguidores. Que é uma pessoa muito conhecida no marketing digital, tá? Mas aqui é muito interessante porque ela tem um perfil harmônico, né? Um feed harmônico. Como assim? Esse feed harmônico mostra que ela tem aqui, por exemplo, essa lâmpada aqui que está mostrando pra vocês. Aqui está tudo encaixadinho, digamos assim, bem bonitinho, digamos, né? Assim que, olhando visualmente, é bem legal. Claro que eu vou levar em consideração que ela tem uma equipe pra fazer isso pra ela. Porque isso leva muito tempo pra você fazer, tá? Porque você vai ter que postar umas, digamos, umas seis de uma vez só pra você formar esse perfil aqui tudo completo, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer, ó, tá vendo? Então, são seis imagens no seu feed que você vai ter que estar postando de uma vez só pra fazer essa imagem de um feed harmônico. Isso se chama feed harmônico, tá? Dá um trabalhinho. Então, assim, você tem que colocar na balança se vai valer a pena fazer isso. Pra ela, que é como ela provavelmente vai ter uma equipe já, você pode estar colocando aqui, tá? Bom, então aqui tem também essa parte aqui, ó, do Mark Digital, que é o Alex Vargas, que é um top player. Ele coloca aqui vídeos também. Ele passa vídeos pra sua audiência. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver se vai rodar um vídeo aqui. Tá vendo, ó? Ele passa um vídeo aqui, que é importante também você colocar. Ele coloca também mensagens de você estar refletindo, motivacional também, pra sua audiência. Lembrando que ele coloca aqui também um link na descrição dele. Depois eu vou falar pra vocês o que significa esse link que você pode estar fazendo, que é uma estratégia bem legal, tá? Que você pode estar utilizando no seu negócio também. Aqui tá também de uma outra afiliada, Luana Franco, tá? Que ela também é bastante conhecida, tá com 22.500 seguidores. Que também ela posta algumas coisas particulares dela, que ela já tava viajando, tirando as férias dela. Ela fala também do marketing digital, tá? Aqui, ó, lembrando, ó, sempre, também o link. Algumas hashtags também, que eu também vou falar pra vocês referente a algumas hashtags que você pode estar fazendo. Aqui é o grande Érico Rocha também, que ele também é um grande produtor, que ele tá fazendo aqui, ó, os feeds dele, ó. Normalmente, o Érico Rocha, ele tem um grande costume de colocar sempre vídeos. Ó, aqui é um vídeo, se você verificar. Um vídeo. Outro vídeo. Então, assim, o Érico Rocha, ele tem uma estratégia mais de colocar vídeos, porque ele tem uma equipe que faz isso pra ele, tá? Então, é um trabalhinho a mais, só que dá bastante retorno. Até mesmo ele tá com 389 mil seguidores. Ele é um cara muito conhecido no marketing digital. Aqui tá um outro também, o Bruno Pinheiro. Aqui, ó, ele coloca também umas imagens, que é interessante também você colocar. Ele tem bastante curtidas aqui, bastante seguidores. Então, aqui, ó, sempre utilizando as hashtags conforme o assunto, o tema, tá? 59 mil e 900. Aqui, sempre também, lembrando, sempre o link dele aqui. Agora, também tem um outro canal aqui também, que é da Magali. Que ela é muito conhecida também no marketing digital. Aqui é a página do Instagram dela. Fala também sobre a Hotmart, resultados, ela mostra. Então, é bem legal, ó, coloca umas coisas particulares pra falar que, normalmente, é uma coisa mais informal o Instagram. O Instagram, na verdade, é um local onde você pode fazer uma informalidade misturada com profissionalidade. É bastante legal dessa forma. Lembrando aqui, ó, sempre colocando também aqui o link na descrição, hashtags, tá? Então, sim, eu vou mostrar pra você algumas técnicas que você pode estar fazendo no seu Instagram. Aqui, eu coloco aqui, ó, o meu blog, tá? Os meus canais, pras pessoas estarem se conectando. Nas imagens, eu vou falar pra vocês aqui, ó, coloca hashtag, pessoal. Sempre hashtag. A hashtag, ele leva bastante audiência pra sua imagem e também pra fora do seu Instagram. Como ele vai levar pra fora do Instagram? Você vai utilizar essa forma aqui, ó. Minha casa, meu trabalho, eu coloquei saiba mais. Por que eu coloquei esse link aqui, saiba mais? Eu não coloquei apenas do meu YouTube. Eu coloquei pra que levasse na minha página e dentro dessa página do meu blog, ele vai mostrar diversos outros canais. Que é aqui, ó, um guia prático, coloquei o meu e-book pra trabalhar como afiliado, o YouTube, o blog, que no caso é o meu blog também, e a minha fanpage. Então, assim, em único clique, a pessoa vai estar acessando as minhas páginas. Essas páginas que as pessoas vão acessar vai ser nesse único clique lá no meu Instagram. Então, eles vão poder acessar várias outras páginas dentro do meu blog. Então, isso daqui é uma estratégia boa que você pode estar utilizando no seu Instagram, tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Você pode estar fazendo essas conexões nessa parte do link com várias redes sociais, mostrando seu blog, colocando também a página no seu Facebook. Pode colocar frases motivacionais, colocar estratégias que você pode estar utilizando. E lembrando, sempre colocando aqui as hashtags, as hashtags é muito importante. Você pode estar utilizando vídeos também, que eu também utilizei aqui, vídeos. Você pode informar pra sua audiência quando você pode estar surgindo um novo tema, que eu vou aqui, ó, vídeo no canal, né? Eu falei pra minha audiência que eles estarem verificando que tem um novo conteúdo no canal no YouTube. Resultados. Pessoal, tem bastante estratégia que você pode estar utilizando no Instagram. Então, é mais ou menos isso que você pode estar fazendo no Instagram. Uma coisa muito importante que você pode estar fazendo é criando Stories. Ou seja, o Stories no Instagram, você pode estar utilizando frequentemente. O que é o Stories? Lá na parte de cima no Stories aqui, no seu celular, vou falar aqui na página do meu Instagram, no computador. Mas em cima, você vai verificar que tem um Stories. Esse Stories, ele é muito utilizado também pra levar tráfego. É muito importante você abusar desses Stories, porque ele é uma ferramenta muito forte, que pode levar muito tráfego pro seu negócio, tá bom? O Instagram, ele é muito movido por interação. Ou seja, ele tem algoritmos que você pode estar clicando em curtir, gostar e comentar. Ele vai entender, ele é como se fosse o Facebook. Na verdade, ele é um Facebook, porque ele foi comprado pelo Facebook. E o Facebook aplicou as técnicas de algoritmos também, de você estar sendo rastreado dentro da plataforma do Instagram. Tudo que você curtir, tudo que você comentar, ele vai começar a mostrar feeds pra você. Que você se interessa por esse tipo de assunto. Então, se você também interagir com os outros canais, outras páginas no Instagram, você também vai poder levar pessoas pra sua página no Instagram. É muito importante isso. Então, você pode levar também pessoas fora do Instagram, colocando esse link aqui fora. Que você pode estar colocando diversos links pra eles estarem acessando. O que você pode fazer, que é muito importante, é criar um relacionamento com as pessoas no Instagram. Porque ali dentro, você pode achar muitos parceiros, muitas pessoas interessadas a ganhar dinheiro. Há pessoas que também estão querendo criar parcerias dentro do Instagram ou fora do Instagram. Então, é muito importante você utilizar essa ferramenta gratuita, que tem bastante pessoas, muitas pessoas na verdade, acessando ela. Então, é uma ótima, na verdade, uma ótima fonte de tráfego pro seu negócio online. Utilize esse tipo de ferramenta pra que você possa aumentar cada vez mais o acesso da sua página no Facebook, no seu blog, no seu YouTube, no seu canal no YouTube. Que com certeza você vai ter muito sucesso se você utilizar de uma forma correta. Se você utiliza o Instagram também, já deixa um comentário aqui embaixo, deixa aqui algumas ideias que você tá tendo também com o Instagram. Se você tem resultados, coloque também aqui as páginas do seu Instagram pro pessoal verificar, interagir com vocês. Pode deixar aqui mesmo, eu não vou deletar, pode ficar tranquilo. Que eu vou permitir que vocês coloquem também a página do Instagram, tá ok? Então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui embaixo também, pra ajudar o canal. E também, pra que você possa ser entendido pelo YouTube, que você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, pra você estar recebendo cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal. E também, não se esqueça de ticar esse sininho cinza embaixo, tá ok? Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda e fico com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.